E aí, meu amiguinho, minha amiguinha, e aí, como é que vocês estão? O Rubens já tá tirando onda aqui, né? Olha, já tá enganando as pessoas, né, doutor Rubens? Rapaz, não faça isso, nem começou ainda, como é que você já tá querendo enganar o pessoal? O pessoal aqui, síndrome do gabarito aí. E aí, beleza? Tá com saudade de mim? Passou o final de semana comigo? Eu não passei com você, mas teve algumas pessoas que passaram comigo aqui, né? Live toda 8 horas da noite, também o curso de SUS, né? Então, se você assistiu aí, esteve maratonando as séries aí do nosso canal, meus parabéns pra você, né? Material tem, muito material aí pra você, certo? Então, só umas observações iniciais pra gente começar. Primeiro que é segunda-feira, né? Segunda-feira, ai meu Deus, chega a dar uma dor no coração, uma tristeza, né? Então, já começa por aí, né? A gente já começa naquela lerdeza hoje. Hoje tem que ter paciência, né? Hoje é o dia que a gente vai começando de novo, recomeçando aí as lives. Dessa semana que nós temos semana revalida 5.0, né? Olha, já a quinta semana de somente resolver questões de revalida. Já fizemos 2017, 2016, 2015, 2014. Fizemos o FMT 2018. O Nesp, a gente já fez 2020, 2019, 2018. Então, meu amigo, o que a gente já fez de prova não tá no gibi, né? A gente já fez muito aí. Rafael, como eu faço pra assistir as anteriores? Rafael, tá tudo privado? Ó, relembrando. Todas as lives anteriores serão liberadas, né? É um dia, um vídeo por dia, tá? Então, já a semana revalida 1.0 já foi liberada todinha, todos os vídeos. E a gente tá liberando aí, se não me engano, a 2.0 agora, né? Teve um vídeo ontem da 2.0. E assim a gente vai liberando, né? Todos os dias aí, a gente vai liberando. Um vídeo por dia, certo? Então, todo mundo aí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Uma hora vai estar livre. E aí eu tenho uma observação em relação a isso também, né? Muitas pessoas me mandam mensagem assim, Rafael, tem como você fazer isso? Rafael, tem como você fazer aquilo? Tem como mudar a ordem das questões? Tem como botar de cabeça pra baixo? Muitas pessoas me pedem. E eu entendo, eu entendo a ansiedade, né? Eu entendo que muitas vezes vocês, assim, Rafael, tem como liberar semanas, assim, mais rápido, né? Antigamente a gente fazia 3 vídeos por semana. Eu liberava 3 vídeos por semana, era essa a velocidade que eu conseguia revisar. Mas eu agora tô fazendo um vídeo por dia. E você vê que ainda não é suficiente, né? O pessoal ainda tá aí nessa síndrome de querer, né? Rápido, rápido, rápido. Então, é o limite do tempo, né? Eu não tenho como fazer mais rápido. Eu tava conversando com uma colega hoje, né? Que manda mensagem pra mim. E ela perguntou se não tinha como fazer. Aí perguntou se tinha como fazer algumas coisas. E aí eu falei pra ela, né? É muito mais fácil vocês se adaptarem ao meu tempo do que ao de vocês, né? Então, às vezes, é complicado. Eu gostaria de fazer mais. De fazer mais, de colocar mais vídeo e tudo. Apesar de ser muito vídeo, eu sei que tem muita gente que quer ainda mais. Que quer ainda mais. E eu tenho todo o prazer de fazer. Não é por má vontade mesmo, não. É só por questão de tempo que eu não tenho condição de fazer mais do que eu faço. Se eu tivesse mais tempo, tal. Não tivesse estudando. Tivesse somente ajudando. Talvez eu tivesse mais tempo. Mas nesse momento, eu necessito também estudar, né? Todas as questões que a gente faz. Aqui, por exemplo. Eu resolvi a prova de 2013 agora. Pela manhã, né? As que faltou de 2015 e 2014. E também resolvi as de 2013. Então, é... A gente vai resolvendo, né? E comentando. E corrigindo. Então, por isso que não tem como a gente liberar rapidamente as questões. Né? Porque tem que ser revisado. Certo? Então, tenha paciência. Tenha paciência. Ou você assiste ao vivo. Ah, Rafa, não posso assistir ao vivo. Então, infelizmente, você vai ter que esperar. Né? Porque não tem como ser mais rápido do que a gente faz. Certo? Mas não é por má vontade. Lembre sempre disso. Se eu pudesse fazer mais rápido, eu faria. Não tenho nenhum problema, não, em deixar liberado. Vocês sabem que todo o conteúdo é gratuito pra vocês. E vamos continuar fazendo conteúdo gratuito. Tá? Não tenho nenhuma pretensão em deixar de fazer conteúdo gratuito. Certo? Mas... A necessidade não seja necessária. Né? Então, tenha paciência. Tenha paciência. Que a hora a gente chega lá. Certo? Mas, né? Dentro das nossas limitações, eu acho que nós estamos oferecendo aí um bom grupo de estudos, né? Não é isso? Um bom grupo de estudos. Eu acho que tá sendo gratificante, né? Mas, infelizmente, mais rápido do que isso, não tem condições. Então, por favor, nem perca seu tempo. Não adianta mandar mensagem pra mim dizendo... Rafael, libera logo. Rafael, faz isso. Rafael, faz aquilo. Rafael, responde esse questionário de 20 questões. Tem uma galera que é meio doida. Manda questão pra mim assim. Rafael, manda... Olha, tem umas que... Eu tenho gente que manda assim, ó. Rafael, tem uma dúvida aqui. Tu pode responder isso na hora. Manda aí pra mim. Aí, quando manda, manda quatro questões. Meu Deus do céu. Aí, por isso... Aí, como é que eu resolvi isso? Criei o grupo do Telegram. Se você quer resposta rápida, entre no grupo do Telegram e mande lá no grupo do Telegram, que o pessoal é muito educado. Todo esse pessoal que tá assistindo aqui é um pessoal educadíssimo. altamente capacitado, altamente inteligente. E, com certeza, alguém vai conseguir responder a sua dúvida. Certo? Então, responder dúvida agora tá se tornando cada vez mais difícil, porque a gente tá fazendo questões... Aí, ó. Duas provas por semana, né? Então, é pesado. Responder, pesquisar, fazer os vídeos, fazer as lives, editar, tudo isso. Então, infelizmente, eu não tô conseguindo responder mais a demanda de vocês, tá? Então, por isso que eu tô criando. Crio o grupo do Telegram. Tenho outras ideias aí que eu já falei pra vocês, né? É isso aí. As questões discursivas são lives específicas e elas somente vão ficar liberadas pra o pessoal do Telegram. Não vai ter questão discursiva pra outras pessoas que não fazem parte do grupo do Telegram. Então, se você é novo aqui na nossa live, entre no grupo do Telegram e lá vai estar disponível lá todas as questões discursivas. Eu tenho um grupo e um canal. O canal do Telegram é só pra você ver os links. Tem lá. Só eu que posto. Então, no canal, eu mando o link do canal e através do canal você entra no grupo. Certo? Beleza? Então, observações feitas. Não fique nervoso, né? Porque essa é a... É isso que a gente consegue fazer, né? Essa live não vai ficar disponível depois que a gente fechar, só depois de um tempo. Então, vamos para o que interessa. Vamos começar aqui a nossa historinha de hoje, né? Na segunda-feira já deixando essas observações aí pra vocês. Então, vamos começar. Certo? Certo? Como eu faço para entrar, Rafael? Como eu faço para entrar no grupo do Telegram? Tem um link aqui embaixo. Você tem que ter o grupo do Telegram instalado no seu celular. Você entra através do celular, clica lá embaixo, nesse linkzinho aqui. E aí, você entra automaticamente no canal do Telegram. E quando você estiver no canal, você vai receber todos os links. Todos os links aí, todos os dias. Certinho? Beleza? Mas o grupo é bom. O grupo é bom. Eu gosto demais de grupo. O único grupo que eu estou gostando é o nosso grupo do Telegram, que eu até... Eu paro pra ler, ó. Se tem um negócio que eu paro pra ler, é o grupo do Telegram. O WhatsApp, você vai... Demora mais ou menos uma semana pra eu responder do WhatsApp. Mas no Telegram eu respondo rápido, porque eu realmente paro. Porque não tem política, não tem nada. É só estudo. Então, realmente, vale a pena entrar no grupo do Telegram. Pessoas maravilhosas estão lá e fazem a diferença no nosso estudo. E ajuda, né? O mais interessante é isso. Às vezes o cara tá aqui, responde uma questão, mais ou menos. Aí o cara vai lá. Eita, Rafael, tal, tal. É assim, tal. Especialistas que a gente tem lá. Tem uma oportunidade muito grande pra você que está assistindo essa live. Você tem o acesso a ter pessoas altamente gabaritadas que vão tirar suas dúvidas. Vão ajudar você. Todo mundo tá no espírito de ajudar, né? Então, entre no grupo do Telegram. Não entre pra fazer raiva, não. Entre pra estudar. Se você quer estudar, esse grupo é maravilhoso. Somente pessoas que estão altamente querendo estudar. Certo? Então, vamos lá, começar. E eu aqui sou nada mais do que um interlocutor, né? Vamos lá. 102. A questão de 2015, né? Que faltou. Em 2015, fizemos até a 100. Então, vamos começar aqui. 102. Diz assim, ó. Um menino de 4 anos de idade é levado à consulta por sua mãe, juntamente com o bilhete da diretora da creche, onde passa o dia. O bilhete informa que a criança está coçando muito o corpo, provocando lesões. Fato que tem sido recorrente. A mãe insistiu que trata com pomadas e que evita o banho para não ferir mais. As lesões são pequenas pápulas e vesículas, com algumas crostas, muito pruriginosas. Elas se localizam primeiramente no abdômen, nas nádegas, no tronco e nas mãos. A mãe tem sua pele examinada e também apresenta lesões idênticas às da menina. No abdômen e nas axilas. Diante desse quadro, assinale a opção que apresenta, respectivamente, a hipótese diagnóstica mais provável e a conduta adequada ao caso. O negócio é estrufulo. Essas lesões são estruf... O que é estrufulo? Estrufulo é... São aquelas lesões produzidas por picadura de mosquito, né? E aí causa alterações imunológicas, né? Que vão aí ter uma resposta imunológica com essa reação inflamatória. Certo? Isso aí. Causada por, geralmente, uma picadura de mosquito. Certo? Isso é o estrufulo. Estrufulo... Estrófulo, desculpa. Estrófulo. Estrófulo é isso. Certo? Então, se fosse estrófulo, seriam zonas mais expostas, como é o caso do rosto, né? As mãos poderiam até ser, mas a mãe não teria por que apresentar essa alteração também. Por quê? Porque isso dá mais em criança, né? Geralmente, quando tem uma resposta imune mais exacerbada. Então, não é estrófulo. Isso não é estrófulo. Só sobrou a escabiose. Então, é escabiose. Certo? Agora, vamos ver aqui qual seria. Letra B ou letra D? Diz assim. A letra B diz assim. Escabiose. Prescrever antihistamínico e antiparasitário específicos para a criança e afastá-la da creche por três dias, além de tratar a mãe e comunicar à creche o diagnóstico. E a letra D diz assim. Escabiose. Prescrever antihistamínicos para a criança e a mãe, além de reforçar a necessidade de higiene corporal para a criança, a qual poderá frequentar a creche sem problemas desde então. Então, higiene corporal e frequentar a creche? Não. Vai passar a escabiose para as outras crianças. Então, eu vou aqui, ó, afastá-la da creche por três dias, né? Enquanto tá em tratamento. Aí, letra B. Resposta é a letra B. Certinho? Letra B é a resposta da questão. Escabiose. Prescrever antihistamínico e antiparasitário e afastar a criança por três dias, além de tratar a mãe e comunicar à creche o diagnóstico. Letra B. Certinho? 107. De 2015 também. Um menino de nove anos de idade, sexo masculino, é atendido em emergência hospitalar por trauma em dedo, necessitando de curativo. No entanto, foi constatada em seu exame físico, pressão arterial de 97, perfeitação de 97 para a idade, o sexo e a altura. Nesse mesmo ano, recebeu a mesma informação, mas que não se preocupou, pois a criança é assintomática. O restante do exame físico é normal, mas seu IMC está no score Z, né? Maior que 3. Olha, obesidade grave, né? Maior que 3, obesidade grave. Os pais e os tios maternos e paternos são hipertensos. Diante desse quadro, constitui conduta adequada. O que é que eu vou fazer aí com esse paciente? Letra A. Internar e medicar com um anti-hipertensivo e diurético. Letra B. Solicitar ecocardiograma e parecer endocrinologista. Letra C. Solicitar a dosagem de renina plasmática e lipidograma. Letra D. Orientar a mudança de hábitos de vida e investigar a hipertensão arterial. E aí? O que é que vocês vão fazer? Letra A, B, C ou letra D? Qual seria a sua conducta nesse caso? Letra A, B, C ou letra D? E aí? A gente tem uma criança com obesidade grave, né? E aí, uma alteração da pressão arterial, né? Acima do percentil 97, 97, né? De pressão arterial. E aí ele pergunta qual seria a sua, a sua, qual seria a sua conduta, né? Ó, internar, não. Por que eu vou internar, né? Medicar com antihpertensivo e diurético? Não tá dizendo que tem emergência hipertensiva pra internar a criança. Então, letra A tá errado. Solicitar ecocardiograma e parecer endocrinologista? Também não, né? Não tem a necessidade. Ainda não tem essa necessidade. Solicitar a dosagem de renina plasmática e lipidograma? Não. Então, orientar a mudança de hábitos de vida e investigar a hipertensão arterial. Letra D, né? Certinho? Letra D. Seria a nossa melhor conduta. Seis. Agora sim, começando 2013, né? A gente tava aí em 2015, né? A tarde a gente vai fazer as questões de 2014, né? Que faltaram. E agora nós vamos aí para 2013, né? De manhã vamos fazer 2013 e à tarde nós vamos fazer 2012, certo? Certo? Questão seis, diz assim, ó. Ó, aqui ó. Érica escreveu aqui. 2015. 2015. Cadê? Cadê? Peraí, 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 peraí. Deixa eu entender qual é o contexto aqui. Nós acabamos de começar, tá certo? Fizemos duas questões de 2015, né? Que faltaram da gente fazer na live passada. E aí, agora a gente já começou com as de 2013. Agora, vamos fazer todas as de 2013 até a 100. E na semana que vem, a gente faz as que faltaram de 2013 e 2012, certo? Vamos lá. Questão seis. Diz assim, menina com 12 anos de idade, tem diagnóstico de asma desde os 3 anos de idade, sem acompanhamento adequado há 6 meses. Comparece à unidade básica de saúde, por apresentar nas últimas 4 semanas, dificuldade para realizar atividades físicas, com necessidade de uso de medicação 3, ou mais vezes por semana. Então, é uma asma não controlada, né? Uma asma não controlada, porque mais de 2, né? Mais de 3 episódios por semana, asma não controlada. E vários despertares noturnos devido à tosse. Ó, não controlada, né? Ao exame físico, apresenta sibilos inspiratórios ao esforço. A classificação e o tratamento para o controle clínico desse quadro são respectivamente. Então, asma moderada? Não. Asma persistente e leve? Não. Ó, lembra, leve, moderada e grave depende da espirometria para a gente fazer esse diagnóstico, né? Então, não vai ser moderada, não vai ser persistente e leve. Asma parcialmente controlada? Não, né? Quando é até 2 episódios por semana, eu diria que era parcialmente controlada. 3 ou mais? Já não controlada, né? Asma induzida pelo exercício? Não. Asma não controlada? Resposta letra E, né? Deve ser iniciado bronquilatóide ação curta e corticoide inalatório. Agora, atualmente, se faz o formoterol associado ao corticoide inalatório. Essa é a nossa primeira conduta, né? Conduta para casa, né? Na emergência, não é essa a nossa conduta. Mas na residência, a primeira conduta é formoterol mais abudicilin. É um junto, fármaco junto, né? Os dois em um só. Resposta letra E. Essa daqui, meu amigo. E cai, né, meu amigo? Cai questão de asma indo e voltando. Então, é muito prevalente questão de asma. Vamos ver essa daqui. Isso aqui é interessante. Oito. Criança com 3 anos de idade, nascida a termo, não acompanhada regularmente na poeira e cultura. Foi levada pela mãe para uma consulta de unidade básica de saúde, após sofrer fratura de antebraço direito, há dois meses. Após avaliação médica, foi observado. Baixa estatura para a idade. Escoliose. Olha, essas duas coisas são importantes. Uma criança de 3 anos de idade com escoliose. Você tem que pensar. Não tem como você escutar. Escoliose, 3 anos de idade. Baixa estatura. Desproporção da relação. Segmento superior e inferior. Hipotonia muscular. Agora, hernia umbilical pequena já botou ali para lhe confundir, né? Mas vamos lá. O médico solicitou a radiografia de mão e punho e de membros inferiores mostrados abaixo. Vamos ver aqui. Tem o arqueamento aí dos membros inferiores, meio arqueado. Eu tenho, interessante aqui, tá vendo como essa zona de fise, ela tá bem alargada em relação ao comprimento do osso. Alargamento da fise, né? Tá bem alargado. Aqui também, a gente vê um alargamento muito intenso. Esses ossos bem arqueados, né? Uma criança de 3 anos de idade. Então, vamos ver o que ele diz aqui para a gente das alternativas. O diagnóstico e a alteração radiológica que confirma são, respectivamente, osteopenia e pera de densidade óssea. Vamos ver aqui. O pior que esse tipo de alteração, né? Ele... A osteopenia está presente nesse tipo de alteração. Então, letra A não está completamente errada. Mas não é só isso, né? Hipotiroidismo em atraso da idade óssea, não. A gente teria uma criança já novinha, já com alteração da... Isso daqui, ó. Criança novinha, né? Com alteração da... Como é? Um atraso da... Desenvolvimento neuropsicomotor, né? E também com retardo mental, né? Para essa idade, já de 3 anos, né? Já teria um retardo mental. Se tivesse hipotiroidismo, seria sério, né? Deficiência de fósforo e osteomalácia. Osteomalácia é em adultos, né? Osteomalácia é em adultos. Displasia óssea, displasia metafisária. Raquitismo. Aí eu gostei. Raquitismo e alargamento das epífises, né? Olha. Alagamento aqui dessa região de epífise e fise, né? Não é isso? É isso aí, meu amigo. Letra E. Essa daqui já foi uma questão, assim, que precisava de um conhecimento aí que você... Que geralmente a gente não faz questões sobre raquitismo, né? Asma não. Asma já é mais tranquilo. Agora, raquitismo é mais difícil de aparecer, mas tudo bem. Aí tá. É uma questão de raquitismo para a gente fazer. Não foi uma questão difícil. Unicamente é uma questão que se a gente for fazer de novo, a gente já acerta, né? A mesma coisa do hipotiroidismo. Quando a gente fez uma questão de hipotiroidismo, aí aparecer a gente já acerta de novo, né? 13. Diz assim, ó. Uma criança com 10 anos de idade é trazida ao hospital de referência em cidade de grande porte com um quadro que já se arrasta há 6 meses. Ó, um quadro bem arrastado, né? Ó, febre irregular intercalada com períodos de apirexia. Anorexia e perda ponderal de 6 quilos. A mãe relata ainda diarreia ocasional. Sangramento de regival importante, epistáxia e episódios de pneumonia e otite. Ó, tem sangramentos e infecções, né? Então, eu vou pensar aqui, ó. Uma criança com perda de peso, né? Tem perda de peso. Um quadro crônico arrastado que já tem 6 meses. Perda de peso. Com sangramento de regival. E também epistáxia. Ou seja, eu vou pensar que tá reduzindo... É o que ele quer me dizer que tá reduzindo as plaquetas, né? E tem episódios de pneumonia e otite associados. Então, tem infecções. Então, o que é que eu vou associar? Perda de peso, infecções e sangramentos. Vamos ver mais. Tratados com antibióticos, nos dois últimos meses, pouco antes da mudança realizada pela família. E saiu de uma cidade da zona rural para onde... Para uma cidade da zona urbana. Aí ele já começou a complicar você, pra você ser tendenciado a responder alguma coisa. É o exame. A criança apresenta-se emagrecida, hipodesenvolvida para a idade, cabelos finos e quebradiços. Como se estivesse desnutrida, né? Hipocorada, duas cruzes em quatro. Aniquitérica, com hipopoliadenopatia cervical, olha. E axilar bilateral, sopro sistólico, duas cruzes em seis. Pancardíaco, abdômen distendido, com fígado palpável a 5 cm de rebudo costal direito. Baço palpável a 8 cm de rebudo costal esquerdo. Edema de membros inferiores, uma cruz em quatro. Frio e com cacifo. Temperatura axilada de 37,8 graus Celsius e pressão arterial de 100 por 70, frequência cardíaca de 104 e respiratória de 18. O que mais? A melhor correlação entre a manifestação clínica apresentada pela criança e o seu mecanismo fisiopatológico nessa endemia brasileira é letra A, a esplenomegalia como efeito de hipertrofia progressiva por aumento da pressão sanguínea no sistema portal intrepático e veia esplênica. Letra B, as infecções bacterianas com seguimento ao aumento da resposta imunológica TH1 e da produção exagerada de interferon-gamma interleucina 2. Letra C, o edema dos membros inferiores frio e com cacifo como consequência da insuficiência cardíaca congestiva secundária à miocardiopatia dilatada. Letra D, a anemia como resultado da combinação de hemólise, ocupação da medula óssea, por macrófagos infectados, hemorragias e sequestro esplênico. Letra E, o sangramento gengivais e epistáquios como efeito da diminuição da produção de fatores de coagulação pela lesão direta e insuficiência hepatocellular. Aí você tem pra escolher agora. Tem uma insuficiência hepatocellular, ele tem uma miocardiopatia dilatada, ou seja, teve chagas, ele tem anemia por ocupação da medula por macros, macrófagos infectados, hemorragias e sequestro esplênico. Eu não vou dizer nada. O que mais? Infecções bacterianas com surgimento do aumento da resposta endomológica. Então, o problema são as infecções bacterianas que estão gerando o quadro. Ou... Então, hipertensão portal. É hipertensão portal, é insuficiência hepatocellular. O que mais? Infecções bacterianas. O que é isso daqui? O que está acontecendo? Leishmania, esquistossomose. Leucemia. É. Quadros de diagnósticos diferenciados que a gente poderia pensar. Poderia ser alguma infecção que estaria ocupando medula óssea, poderia ser também. Mas aí, eu acho que letra A não seria uma hipertensão portal. A letra B não seria por infecções bacterianas. Letra C não seria por insuficiência cardíaca congestiva. E a letra E não seria por insuficiência hepatocellular. Poderia ser. Então, a resposta é a letra D. A resposta é a letra D. Seria aí os diagnósticos diferenciais. A gente já fez uma questão sobre isso, onde a gente fez o diagnóstico diferencial entre linfoma, entre leishmania, né? E outros vários diagnósticos diferenciais que podem também acometer. Pode também ser em relação a esse quadro. Letra D. Melhor resposta aqui, letra D. Zona rural. Não é à toa que ela fala essas coisas na questão. A questão da gente entender que tem hepatosplenomegalia, mas a redução das plaquetas, a anemia, não é isso? Então, seria uma questão. Não por causa de insuficiência cardíaca, nem por hipertensão portal, nem por insuficiência hepática. Por descarte, a resposta seria a letra D. Só uma observação em relação aos quadros de alteração hepática crônica. Os germes que causam alterações com hepatosplenomegalia. Então, a gente tem a extossomose e a leishmaniose visceral. São dois quadros aí que podem causar essa questão da hepatosplenomegalia crônicas. Então, a extossomose, a gente vai pensar também nessa zona rural. Geralmente, vai estar associada à eusinofilia. E não apresenta a CIT. E aí, ele pode falar na questão, geralmente, que tem aí essa questão da lesão de pele, que é por onde entra. Banhos de rios. É mais ou menos isso daí. Na fase inicial, então, ela vai ter essa dermatite. E aí, depois, ela vai progredir. Como, geralmente, aí pode ser assintomático, pode gerar diarreia, constipação. E vai gerar também, pode, em alguns casos, progredir e gerar essa questão da hepatosplenomegalia. A hepatosplenomegalia. Mas aí, vai ter hipertensão portal. Geralmente, vai ter hipertensão portal. O diagnóstico é clínico, mas os métodos de pesquisa do agente. E a leishmaniose visceral, ela dá a febre arrastada. Que é justamente o que a gente tem aqui. Uma febre arrastada. Olha aqueles aqui, ó. O quadro já está arrastado há seis meses, né? Então, a febre arrastada é mais a palidez, a hepatosplenomegalia e a pancitopenia. A leishmaniose visceral dá justamente isso daí, que é o que a gente tem aqui, né? Então, o mosquito, ele pica e vai introduzir a forma infectante. E aí, os indivíduos que têm a imunidade baixa, eles vão gerar essa leishmaniose. Tá? Mas aí, tudo isso aqui tem que ser confirmado, né? Certo? Então, leishmaniose aqui é uma possibilidade muito forte aqui, né? Um diagnóstico diferencial muito forte. Certo? Então, a resposta é a letra B. Certinho. 16. Diz assim. Lactente, com um ano de idade, passou a frequentar creche há dois meses. E nesse período, já apresentou dois episódios de infecção de vias aéreas superiores. Há três dias, passou a apresentar quadro de febre, corizialina e tosse. Inicialmente seca, evoluiu para tosse produtiva. Há 24 horas, foi levado pela mãe ao pronto atendimento e foi medicado com paracetamol e solução fisiológica nasal. Como não houve melhora do quadro, a mãe retornou ao pronto atendimento para nova consulta. Ao exame físico, a criança encontra-se afebril, gemente, frequência respiratória de 50, ausculta pulmonar com roncos difusos e tiragem subcostal. A autoscopia observa-se hiperemia da membrana timpânica bilateral e uroscopia com leve hiperemia de pilares amidalinos. Com base no quadro clínico e exame físico, o diagnóstico e conduta imediata são respectivamente. Então, veja, a gente tem um lactante de um ano, né, que aí ele começou a frequentar a creche. E aí o que ele teve, primeiro um quadro de vias aéreas superiores e depois a gente encontra ele aí com a frequência respiratória bem aumentada, né. Taquipneia, né, e taquipneia no recém-nascido ou na criança bem novinha é um dado muito importante para você pensar em pneumonia. Às vezes, mas Rafael, ele não tem febre, né, cadê? Afebril, certo, mas ele tá em tratamento com a... com o quê? Antitérmico, né? Ele tá em tratamento com antitérmico, paracetamol e solução fisiológica. Então, e outra coisa, além do tratamento com antitérmico, né, o paracetamol, ele também é uma criança muito novinha, né, e geralmente aí tem as respostas diferentes, né, então eu pensaria em pneumonia, né, aqui eu pensaria em pneumonia. Teve a infecção e aí justamente apresentou o quadro, né. Certo, né, tem aí, ó, também aqui outras coisas, tiragem subcostal, né. Aí ele coloca a autoscopia aqui para tentar enganar a gente, né, para tentar enganar a gente, né. Certo? Então, eu pensaria em pneumonia, né, em caminhar para internação. Era a coisa que eu pensaria nessa criança, nesse lactante aí de um ano de idade, né. Ele associa a creche, a infecção e essa infecção aí que não melhorou, né, a taquipneia e aí eu pensaria em pneumonia. Pneumonia e faria a internação dessa criança, né, muito novinha, né. Então, letra B. 21. É certo, aí. Quando é que você pensaria em bronquiolite? Ele falaria sibilos, né, falaria, em vez de falar só da tiragem, ele também falaria de sibilos, né. Não de roncos, mas sibilância, era o mais característico. Parece, é, parece até, é, parece até uma questão de asma, né, quando é bronquiolite. Amidalite viral, não, otite média aguda, não, só tem hiperemia, né. E asma, não, né. Asma é muito novinho. Asma seria de outra forma. Não teria infecção, é, febre, né, pra gente pensar em asma. A infecção pode exacerbar um quadro de asma pré-existente? Pode, né. Mas não seria o que você pensaria logo, por causa do, da questão, é, dos, é, do risco também, né. E do quadro clínico como um todo, né. 21. Diz assim, ó. Uma criança de 9 anos de idade, previamente hígida, desenvolveu o quadro de asteninha há 2 dias. Há 6 horas passou a apresentar alguns episódios de vômito, dor abdominal, poliúria e polidípsia. Eita, essa questão eu já fiz umas 54 mil vezes, não foi? Vocês lembram? Né? 54 mil vezes eu já fiz essa questão, mas vamos lá. Certo, então, ó, poliúria, polidípsia e dor abdominal, vômito. Aí ele tá dizendo pra você, meu amigo, uma criança de 9 anos com poliúria e polidípsia, ela tem o quê? Diabetes. Diabetes tipo 1, né. E se tem diabetes tipo 1 e tá descompensado, com quadro aí, com poliúria e polidípsia, a glicose dele tá bem aumentada, né. E o que que a gente pensa? Diabetes tipo 1, descompensação? Primeira coisa, todas as questões, exceto acidose diabética. Não vou nem ler. Ceto acidose diabética, letra A. Mas vamos ler, né. Você gosta de ler? Vamos ler. Eu sei que você gosta de ler, né. Vamos lá. Então, ó, vou já procurar o que eu quero, ó. pH menor do que 7,2, 2,3. Bicarbonato. Cadê o bicarbonato? Menor do quê? 15, né. E o que mais? Não deu a glicemia, mas disse que tinha poliúria e polidípsia. Então, já sei. Isso daí é ceto acidose diabética, né. Ceto acidose diabética, corrige desidratação pelo cálculo da depressão do espaço extracelular. Letra A. Não deu potássio aí, né. Não deu potássio, pra gente saber se dá logo potássio, se dá logo insulina, se dá... Não deu. Letra A. Eita, ai meu Deus. Se caísse essa questão, era bom demais, né, não? A gente já fez demais essa questão, hein? Eita, meu Deus. 23. Criança do sexo masculino com 7 meses de idade começou a apresentar crise de choro injustificado, intercaladas com período de acalmia. Tem leve distensão abdominal, principalmente em quadrado superior direito, e vômitos no conteúdo alimentar há cerca de dois dias. Hoje pela manhã, a mãe notou fezes contendo substâncias gelatinosas de corrósio avermelhada. Eita, isso daí, já, ó, é uma criança. 7 meses de idade, que tem algo que parece sangue nas fezes, né. Vamos ver. Ao exame, a criança se apresenta inquieta e chorosa. Os ruídos abdominais estão presentes, levemente aumentados, olha. Parece ter alguma obstrução, né. Timbre metálico, olha, ele quer dizer tudo pra você. Na palpação abdominal, evidencia-se uma tumoração fusiforme em hipocôndio direito. Pronto. Aí ele deu, colocou, né, colocou na sua cara, deu uma tapa na sua cara e disse, meu amigo, intucepção, meu amigo. Ele disse, gritou pra você, não foi? Então aí vamos ver. Sem sinais de irritação peritoneal. Com base nessas informações, pode-se afirmar que na investigação por imagem, letra A, a presença de sangue nas fezes contradica o enema baritado. Não, errado. Letra B, a radiografia simples de abdômen deve mostrar uma imagem de dupla bolha. Não. É o alvo, né. Imagem em alvo. Letra A, é letra C, a tomografia computadorizada é superior ao enema baritado, no acompanhamento da redução hidrostática. Letra D, a ultrassonografia de abdômen deve mostrar uma imagem em alvo, e pseudorim no quadrante superior direito. Resposta, letra D, fácil de merda. Fácil de merda. Já fui procurar, né, já fui procurar, o que ele tava me dizendo, né. Então, fácil de merda. Não teve complicação. Vinte e nove. A mãe de um lactante com três meses de idade procura atendimento médico na unidade básica de saúde, porque ela não apresenta evacuações há dois dias. Olha, eita, meu Deus. A mãe é doida, né. Três meses e tá sem defecar dois dias, não há outras queixas. Refere que o lactante tá em aleitamento materno exclusivo, as evacuações tinham ocorrido com intervalos de até três dias. Ó, tá vendo? Intervalos de até três dias, então, ó, a cada três dias. Já tá dois dias, então tá normal. Trata-se do seu primeiro filho, e é por isso que ela tá aperreada, a mãe está muito preocupada. Ao exame físico, a criança encontra-se ativa, reativa, norma ou corada, hidratada. Tá de boa, beleza, tranquila, né. Tranquilo, demé. Apresenta frequência respiratória e cardíaca normais, assusta fórmula e cardíaca normais, palpação abdominal normal, tendo em vista a queixa materna e o exame físico. A orientação adequada é. Então ele já tem, já passa de três em três dias sem defecar, né. Tem três meses, tá em aleitamento materno exclusivo, não tem nenhuma alteração. O que eu vou fazer? Observar e retornar a carro, caso ocorra, incômodo ao evacuar. Eu vou fazer isso daí, né. Tá de boa, não tem problema nenhum, não. Quando é que você dá laxante? Criança? Não, não. Mais difícil de você fazer isso, né. Laxantes pra criança, você não vai fazer, né. Difícil. Isso aí em casos graves, que tem vários dias de... Em adulto, geralmente, né. A gente vai pensar. Sempre quando tem uma conduta mais, assim, vamos dizer, mais... Mais de especialista em criança, a gente tem que tomar cuidado. Então o que nós vamos fazer é observar. Agora, se tem a alteração do estado geral e tudo, né, então a gente vai mandar pra emergência, né. Letra C. E já é o que acontece nessa criança, né. Intervalos de até três dias. Então, não tem porquê. Eu me aperrear. Trinta. Menina com sete anos de idade, foi levada à consulta em unidade básica de saúde pela mãe, apresentando queixa de ganho de peso excessivo nos últimos meses. Após realização do exame físico, foram registrados os seguintes dados. Peso de 35, altura de 1,25, pressão arterial, membro superior de 118 por 80. Olha, a gente já fez essa questão também aberta e fechada, né. Já fizemos de todo jeito essa questão, né. Se você quer as questões, discussões aí, questões discursivas, Nós temos aí o grupo do Telegram exclusivo, né. Tem material exclusivo lá. Tem as lives de questões discursivas. E a gente fez aí várias questões desse tipo. Tanto discursivas a gente fez, né, e também tem as outras lives que nós fizemos aí também fechadas, que a gente também respondeu questões assim, né. Pra você marcar o diagnóstico dessa criaturinha. Então, vamos ver aqui, né. Ó, vamos decorar. 35 de peso, 1,25 de altura e 118 por 80. Ele vai dar aqui, ó. Né, que não dá nem pra gente ver, mas mais ou menos, né. Então, aqui é o peso, vamos ver. 35 quilos. Aqui é 15, 20, 25, 30, 35. Ele tem 7 anos. Os 7 anos é aqui. Olha, acima do percentil 97. Eita, Rafael. Isso aí é o quê? Isso aí é um peso aumentado para a idade, né. Peso aumentado para a idade. Foi aqui, né. Acima do percentil. Isso aqui é o score Z mais 2, né. Percentil 97, lembra? É score Z mais 2. Score Z mais 3 é percentil 99. Lembra disso, né. Então, é aumentado. Vamos ver mais aqui. Vamos ver o que tem mais de tabela aqui, né. O que ele dá pra ver. Ó, da pressão arterial. Vamos ver aqui. Ele tem 7 anos, tá aqui. 118, né. Tá aqui, ó. Percentil 99. De sistólica. Diastólica, onde é que tá? Qual era? 80? Era? Ó, tá aqui também. Percentil 99, né. Então, é acima do percentil 99. Essa aqui, essa criaturinha está com hipertensão arterial, né. 118, 80, 81 aí. Hipertensão arterial. O que mais a gente tem aqui, ó. Né. Continuando aqui a tabela. Continuando a tabela. Nenhuma coisa. É, pronto. Então, vamos ver aqui, ó. A altura a gente já fez, né. 7 anos. Ó. 7 anos. Foi quanto? 1,35 foi? 1,25. Quanto foi? 1,25, né. 7 anos. Tá aqui, ó. Ó. Normal, né. Altura adequada, né. Altura adequada para a idade. Não foi 125? Não foi? Deixa eu ver aqui. Altura adequada, 125? Isso. 1,25. A altura adequada para a idade. Nenhum problema com a altura, né. Tá ali em cima do Z mais 1. Adequado para a idade. Né. É só pegar aqui, ó. 125, 7 anos. Tá aqui, ó. Em cima do Z mais 1, né. Isso aqui é o score Z zero, né. O percentil 50. E aqui o Z mais 1, né. Percentil 75 ali. Então tá normal. Aqui tá normal. E a idade aqui é o peso. Ó, o peso a gente já fez, né. 7 anos. Peso 35, ó. Aqui, ó. Acima do score Z mais 3 aqui, né. De 7 anos. Acima do score Z mais 3. Né. O peso. Agora vamos ver aqui, ó. Essa tabelinha aqui do IMC. Vamos calcular o IMC. Para calcular o IMC, a gente vai pegar 35 e vai dividir por... Por 35 dividido por 1,25 ao quadrado, né. 35 dividido por 1,25 ao quadrado dá 22... Pode fazer o cálculo aí. Eu fiz aqui na mão. Eu sou doido mesmo. Eu fiz na mão e deu... Deu 22,43. Então 22,5 mais ou menos. 22 aqui. Aqui é 23. Então 7 anos é aqui. Ó, mais ou menos aqui. Né. 22 e 1 corinho. É aqui, ó. Aqui ele me deu o percentil 97, né. O percentil 97. Não tenho o Z mais 3, né. Que seria outra linha aqui. Ah, não tenho não? Mas eu peguei. Ó aqui, ó. 22, né. 7 anos. Vai ser aqui, ó. Peguei a outra tabela. Vai ficar melhor ainda, né. Eu baixei a tabela aqui para a gente ver. Então acima do percentil 97, ó. Que seria o Z mais 2. Então ele tá dentro dessa faixa aqui. Se tá dentro dessa faixa, isso é obesidade. Se passasse do Z mais 3, se fosse aqui, era obesidade grave, né. Obesidade, né. E obesidade grave. Seria sobrepeso? Não, por quê? Porque tem mais de 5 anos, né. Sobrepeso no mais de 5 anos seria aqui, nessa faixa aqui. Entre mais 1 e mais 2. Aqui é sobrepeso. Aqui é obesidade entre mais 2 e mais 3. E aqui é obesidade grave. Né. Certo? No IMC. Certo? Então beleza. Então ele é obesidade. Ele tá dentro dessa faixa aqui. Do score mais 2, Z mais 2, ao Z mais 3. Então é obesidade. 97 e 99 de percentil. Certo? Obesidade. É um obeso hipertenso. Pronto. Tranquilo. Vamos ver o que ele pergunta agora nas alternativas. Vamos voltar todas as tabelas. Então o que ele quer saber? Vamos lá. Obesidade grave? Não. Não é obesidade grave. É só obesidade. Então a letra A está errada. Letra B. Sobrepeso? Não. Eu sobrepeso lá é letra IMC. Entre mais 1 e mais 2. Como ele tá entre mais 2 e mais 3. Então não é sobrepeso. É obesidade. Certo. Letra B está errada. Obesidade, letra C. E obesidade, letra E. Então pode ser letra C e letra E. Vamos ver. Letra C. Obesidade e hipertensão. E a letra D. Obesidade e pressão arterial limítrofe. Não. É obesidade e hipertensão. Que tá ali no percento 99, né? Letra C. Recomendo seguir o plano alimentar com dieta balanceada. Atividade física regular. E acompanhamento semanal com queixa com a equipe de saúde. Então a resposta é letra C. Seria obesidade. Obesidade, né? Porque a obesidade, Rafael... Vamos voltar aqui na tabela, né? Porque seria... Espera aí. Vamos primeiro olhar pra essa da hipertensão. A gente marcou aqui, né? 118, ó. Percentio 99 de pressão arterial. Então já está hipertenso. E aqui, na diastólica, 80, né? Também aqui, ó. Percentio 99 de pressão arterial. Então ele tem hipertensão arterial. É só você marcar o percentil. E aqui no IMC, né? Que é o importante pra gente pra saber questão da obesidade. No IMC, ó. Tinha essa que ele deu pra gente, né? Mas ele deu até o percentil 97. Aí eu peguei outra aí só pra confirmar, né? Aqui, ó. Percentio 99, ó. Que é o Z mais 3, né? Essa linha preta. Onde é 22,4. Seria com 7 anos. Aqui, mais ou menos. Então tá entre o score Z mais 2 e o score Z mais 3, né? Então é... Aqui é o obesidade. Essa faixazinha aqui é de obesidade, né? Obesidade. Obesidade. Certo? Ótimo. Hipertenso e obeso. Vamos lá. 33. 33? É, 33. Diz assim, ó. Menino com 12 anos de idade comparece à consulta de unidade básica de saúde acompanhado pela mãe. Tem história de asma brônquica. Há dois meses vem apresentando tosse noturna diária. Incapacidade de jogar bola e crise de falta de ar pelo menos uma vez ao mês, ó. No exame físico, não apresenta alterações da ausculta pulmonar. Atualmente, está sem medicação. Qual o tratamento preconizado para esse paciente? Então, uma vez por mês, o probleminha aí não tem problema nenhum, não, né? Há dois meses vem apresentando tosse noturna diária. Ó, tosse noturna diária. Tosse noturna diária pelo menos uma vez por mês. Tem crises uma vez por mês aí. Então, ele está com sintomas diários, né? Noturnos. A gente tem que fazer o tratamento. Ele não tem medicação, né? Sem medicação. O que a gente vai fazer? Fazer o de sempre, né? É formoterol mais budisonide. Mas aqui é véia essa questão de 2013. Então, ele ainda prescreve salbutamol. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, ó. Prescrever corticoide inalatório de uso contínuo e um betagonista de ação curta conforme necessidade de alívio dos sintomas. Não é isso? Letra D? Isso. Medicação de alívio, tipo betagonista de ação longa, não. Ação longa, não, né? Vou dar o formoterol, porque ele tem ação rápida e longa também, né? O formoterol substituiu. Aqui estava errado no tempo, mas hoje eu teria que dizer formoterol. Não é qualquer um, né? Não é qualquer betagonista de ação longa que a gente vai dar, nesse caso, esse paciente. Então, aqui está errado mesmo para o tempo, né? Betagonista de ação longa. Então, letra A está errada. Letra B está errada. C está errado, né? Cuidados ambientais, corticoide inalatório associado a betagonista de ação longa, não. Letra C está errada. Letra D está certa. Monte Lucas, não. Monte Lucas não é indicação de primeiro, né? Letra D. Essa foi fácil também, né? Eita, meu Deus. Então, você vê onde era salbutamol, agora é formoterol. E só isso daí já dá para responder quase todas as questões, né? E o corticoide inalatório? Ficou mais fácil, ó. Ele é baixa dose, média dose e alta dose. Quando é no começo, né? Você dá aí a demanda do paciente. E depois você dá em dose contínua. A diferença é essa. Você dá primeiro formoterol budissolí quando o paciente precisa. Depois você sobe de escadinha. Você dá a baixa dose, contínua. Depois a média dose do corticoide, contínua. Depois a alta dose do corticoide inalatório, contínua. A diferença é essa. Cada um você vai aumentando. Ficou mais fácil, né? Antes era uma complicação tremenda. Agora ficou mais fácil, né? E depois aí você pode associar também um de longa duração, né? Substituição aí ao formoterol. Você já coloca um de longa duração. E mais o corticoide inalatório de média e alta dose, né? Então, é isso aí. A ideia é essa, né? Você substituir o salbutamol pelo formoterol. Fácil, fácil. 35, né? Se eu respondi como foi na época e como seria hoje, né? Como seria hoje. Menino de 12 anos de idade é trazido pelo pai albulatório de pediatria. Na história, apresenta febre e dor intensa nas articulações de joelho há uma semana. A qual passou a cometer cotovelos e punos. Há três semanas, apresentou infecção de garganta. Olha! Artropatia e infecção de garganta há três semanas. Amoxicilina, ele tratou. Ao exame, apresenta temperatura axilal, ele tá com febre. Frequência cardíaca de 132, olha. Bom estado geral, estado geral comprometido, dispneia leve, compiora com o decudo. A escuta cardíaca mostra sopro holocistórico. Então, já tem cardite. Cardite. De média intensidade. Mais audível em ápice. Irradiando-se para axila, terceira bulha audível. Dentro do quadro de alta suspeita, diagnóstico de febre reumática, sobre febre é... Como é? A gente tem aqui... E mais artrite, febre reumática, né? Febre reumática. Tem cardite aqui e tem artrite. Cardite e artrite. O que é que eu vou pensar? Vou pensar em febre reumática. Certo. Eu tenho... O tratamento da artrite é com aspirina. O tratamento da artrite é com aspirina. Mas quando eu tenho cardite, o tratamento da cardite é prednisona. E quando eu tenho cardite e mais artrite, o que é que eu faço? Aí eu não dou aspirina. Dou somente a prednisona, né? Porque a prednisona vai tratar a inflamação também da artrite. Então o tratamento aqui é prednisona. Não vou dar abiprofeno, não vou dar ácido acitucilicílico, nem niclofenato, nem naloxicina. Eu dou prednisona, que é por causa da cardite. O AINE, ele não trata a cardite. Então eu tenho que tratar a cardite e tratando a cardite vou tratar também a artrite. A resposta é a letra D. Prednisona. Certo? Fácil, fácil, fácil. 44. Menina com 3 anos de idade admitida em enfermaria de um hospital regional no interior do estado por apresentar há 3 semanas dor na região lateral do pescoço com adenomegalia cervical bilateral, febre e queda do estado geral. Fez o diante inflamatório, não hormonal, tendo diminuído o desconforto, mas persistindo a adenomegalia à direita e febrícula e a inapetência. O exame físico mostra cadeias ganglionais cervicais bilateralmente palpáveis, sendo que à direita palpa-se massa de consistência elástica com aproximadamente 1 centímetro em seu maior diâmetro, levemente dolorosa. Há, nesse mesmo lado, nodulação na região supraclavicular, olha, indolor, com aproximadamente 0,8 centímetros em seu maior diâmetro. Hemograma em massa de 3,5, né? Por 10 a 12 milímetros, né? É ou não? É, 10 a 12, acho que ele tá... Coloquei meio errado, mas tudo bem, dá pra entender. Deixa eu ver o dado certinho aqui. É, cadê? É, por 10 a 12, isso mesmo. 3,5 por 10 a 12. Hematóquio de 32, hemoglobina de 10. Tem uma anemia, né? E leucocitose, 16 mil, com linfocitose, 65%. E tem linfócitos atípicos, 32%. A principal justificativa da transferência dessa criança para avaliação imediata com o especialista é... Então, qual é o problema que tá me dando aqui, né? Aquela coceirinha atrás da orelha, porque eu tenho, ó, um nódulo na região supraclavicular que é indolor, né? Ó, há três semanas, dor na região lateral do pescoço com essas adenomegalias e um nódulo indolor. Quando você tem nódulo indolor, tem que fazer você pensar, tem que, aí, com um quadro de febre, queda do estado geral e arrastado, tem que fazer você pensar. Na região supraclavicular, esse nódulo, em linfoma, linfoma, tem que fazer você pensar, né? Em linfoma. É, e quando é que eu penso nesse nódulo na região supraclavicular indolor? E aí, isso daqui, né, tem que me fazer pensar. é, a clínica inicial, a clínica inicial do linfoma de Hodgkin, ele é adenomegalias, né, indolores, mais eusinofilia. Então, eu tenho um nódulo indolor supraclavicular, que é justamente, aí, na região específica que a gente pensa em presença, né? Então, é perigoso, se é indolor, não é normal que seja indolor, então, eu vou pesquisar, fazer pesquisa. Então, é isso que me chama atenção aqui. Então, a febre, adenomegalia para esses persistentes não é o que vai fazer eu ir imediatamente para o especialista, né? A nodulação supraveicular, sim. Dor, apalpação na cadeia ganglionar cervical, não. Pode ter essa, uma infecção. Hemograma com atipia linfocitária exagerada, também não. Pode ser uma, essa atipia, pode ser por causa de mononucleose, consistência elástica do ganglion cervical, apalpação também não, que é o normal, né? O ruim é um nódulo supraveicular indolor, aí sim, aí é uma coisa preocupante. Então, resposta é letra B, né? Quando dói, não é problema, o problema é quando não dói. É aderido a planos profundos, é imóvel, então, isso daí me faz pensar. Justamente em criança, né? Que é quando a gente vai ter o linfoma aí, como uma patologia prevalente. Né? Então, letra B. Certo? Letra B. 53. Diz assim, lactante, com dois meses de idade, foi levado pela mãe à unidade básica de saúde, com história de estar muito apático nas últimas horas. Ao exame físico, o médico observa que a criança está hipotônica, hiporresponsiva, apresentando liveiro reticular, palidez e cienose de extremidades. Ao ser questionada pelo médico sobre os últimos acontecimentos da vida da criança, a mãe informa à equipe de saúde que a criança havia recebido a vacina pentavalente, olha, a próxima hora de seis horas. Considerando a suspeita do evento adverso pós-vacinação, as manifestações clínicas dessa criança sugerem evento relacionado a qual dos componentes vacinais citados nas alternativas abaixo. Ela tem dois meses. Ou seja, a primeira pentavalente dela. Olha, toxóide tetânico não dá essa reação, né? Porque toxóide tetânico e diftérico, eles são tão seguros, né? Que são dados até para grávidas, né? Imunossuprimidos. Então, não é uma... Ó, hepatite B é uma vacina que a gente dá para grávida também. Então, não seria. Oligossacarides de hemófilos influenzae tipo B? Não. O que seria, sim, era o bordetela pertussis, que é celular nessas crianças, né? Bordetela pertussis é celular. Então, é suspensão de bordetela pertussis, né? Aí tem hepatite B, tem difteria, tétano, pertussis e tem o hemófilos influenzae. Então, eu vou pensar na bordetela, que é celular, né? Então, é dar aí essas alterações. Na resposta, letra C. Tanto é que para a grávida, imunossuprimidos, a gente dá a bordetela acelular, a gente não dá ela celular, né? Então, se permanecer assim, então a gente vai ter que dar a bordetela acelular nessa criança nas próximas vacinações. Então, a resposta é a letra C. Eita! Bom demais para a pediatria, né? 57. Criança com 4 anos de idade foi levada à unidade básica de saúde com queixa de distensão abdominal hiporexia para descrutânea e referência ao hábito de comer terra. Olha, quem tem verbo faz isso, né? Hábito de pica, né? comer gelo também. Foram realizados exames laboratoriais e observados os seguintes resultados. Olha, anemia, né? Hemoglobina de 8,4, hematóquia de 28. E é microcítica hipocrômica. Né? Microcítica hipocrômica. Leucócitos aumentados. Olha, eusinófilos de 13%. Eusinofilia. Olha, hábito de pica. Eusinofilia. Anemia. Ah, esse aqui tá com um germe que faz, que dá eusinofilia e que também causa anemia, que é hematófago. Olha, tem dois que eu sei que fazem isso, né? Vocês lembram do santa, né? Do ciclo de luz lá? É estrongiloides, né? Santa. É uma regra que a gente usa pra lembrar dos germes que fazem ciclo de luz, né? Então, eu tenho santa, S, estrongiloides, A, ascaris, N, necator, T, toxocara, e A, ancilostoma, né? Os dois que causam anemia são estrongiloides e o ancilostoma. Não tem estrongiloides aqui, então eu vou marcar ancilostomias. Letra E. Nasa, eu não gosto de Nasa porque Nasa tá incompleto, falta o toxocara, né? Dos mais comuns também, às vezes eles cobram o toxocara. Então eu prefiro santa, que é o S-A-N-T. Só acrescento aí o toxocara, né? Só ele. Então, resposta letra E. Certo? 58. Lactente com 6 meses de idade é trazido à unidade básica de saúde pela mãe porque há um dia apresenta diarreia com 6 a 7 evacuações com fezes líquidas acompanhada de redução da diurese e inapetência. Mantendo, porém, a ingestão de líquidos satisfatória. Não apresenta febre ou vômitos e sintomas respiratórios. Ao exame físico, o médico observa que a criança apresenta-se irritada, chorando sem lágrimas, ó, desidratação, né? Chorando sem lágrimas, mas tá irritada, não tá letárgica, desidratação grave. Você tá só irritada? Eu vou pensar em desidratação só, né? Então, irritada, sem lágrimas, olhos fundos e saliva espessa. Ó, ainda tem saliva. A pesquisa do Turgô, da pele, mostra pequena prega cutânea desaparecendo lentamente, né? Então, isso aqui é uma desidratação, não é desidratação grave. Se fosse desidratação grave, ia dizer olhos muito fundos, uma prega cutânea desaparecendo muito lentamente, né? E com letargia. Com base nos dados observados e no grau de desidratação estimado, a conduta terapêutica adequada nessa situação é realizada. Então, no caso de desidratação, uma criança de seis meses, a gente interna, né? No hospital, e vai fazer o tipo B, né? A reposição tipo B. Tipo A, que é ambulatorial. Tipo B, que é internação. E aí, líquido oral, né? Com internação. Então, terapia de reidratação oral na unidade. Resposta letra A. Não é isso? Certo ou errado? Se eu tiver errado, vocês me digam, pelo amor de Deus. Letra A. Terapia de reidratação oral. É isso aí. Porque ele tá só desidratado. Se fosse desidratação grave, com letargia, eu não ia conseguir tomar via oral. E aí sim eu tinha que fazer a venosa, né? Então, letra A. 76. Lactante de nove meses, sexo masculino, é alimentido no pronto-socorro com história de irritabilidade, febre e choro persistente. Ao exame físico, apresenta-se pálito, discreta hiperemia de orofaringe, discreta limitação à flexão do pescoço e fontanela abaulada. Olha. Ó, que interessante, né? Limitação à flexão do pescoço. Ó, tá doendo, né? Quando ele baixa a cabeça. Ou levanta, né? Dependendo se ele estiver deitado em pé. É, o hemograma... Nove meses, né? Tá deitado. O hemograma realizado no atendimento, mostra discreta leucocitose, sem desvio à esquerda. Pulsão lumbar mostra líquor hipertenso e turvo. Ó, com 1.250 células, 95% de neutrófilos. Então, isso aqui é bactéria, né? Glicoráquia reduzida, dosagem de proteínas aumentada, presença de diplococos grannegativos. Ó, diplococos granpositivos era pneumococo. Diplococos grannegativos é nem séria, nem séria, diplococos grannegativos. Qual a hipótese diagnóstica mais provável? Meningite viral? Não. Meningite bacteriana, pneumococca, se fosse diplococos granpositivo, seria pneumococca. Como é negativo, é meningite, meningococca, né? Nem séria, é meningitides. Então, letra C, né? Tuberculose, não. Tuberculose, não. Não é neutrófilo na tuberculose. E sem a gente ter lógico determinado, tampouco, né? Deu aqui diplocococos grannegativos, vou pensar em meningite bacteriana, meningococca. Letra C. Fácil de me. E você já viu que também, questão de meningite, é muita questão que cai sobre esse tema. É isso? Já fizemos várias, várias, e sempre a mesma coisa. Letra C. E já na maioria das vezes é bacteriana, né? Na maioria das vezes é bacteriana. Se você tiver dúvida aí, chutar, né? Não chute, né? Estude. 67. Estudante com 9 anos de idade vem apresentando dificuldades de aprendizagem e atos de indisciplina frequentes com relação aos professores. principalmente aos novos, que tiveram de ser substituídos por três vezes nos últimos dois meses por problemas de saúde. A escola solicitou que a mãe procurasse um neurologista para o menino e esta extra levou a criança inicialmente ao pediatra, referindo que ele tinha boa índole, ajudava nas tarefas de casa e tomava conta do irmão com cinco anos. Notou que tem apresentado notas mais baixas e reclama muito dos professores ultimamente. Negatos indisciplinares que não sejam próprios da idade. O menino não gosta de ficar na rua, costuma brincar em casa e jogar futebol no fim de semana com amigos e primos. Em casa não tem computador e a mãe acha que esse é o motivo de mau desempenho escolar. A criança perdeu o pai há um ano, vítima de atropelamento. Ao exame físico, o pediatra não encontrou alterações. Com base nessa narrativa, a suspeita clínica e a conduta do pediatra devem ser. Olha, veja. Ele não deixou de brincar com os amigos, ele não deixou de fazer nada, ele não é indisciplinado, só o normal, olha. Negatos indisciplinares que não sejam próprios da idade. Então, não é indisciplinado. Simplesmente ele está tendo dificuldade da escola, ele está tendo dificuldade por alguma coisa. Aí você diz, é por causa do pai? Ele não teve alteração em nenhum outro âmbito, somente o escolar. Atos de indisciplina frequentes em relação aos professores, principalmente aos novos. Aos novos, ou seja, mudança de professor, ele teve alguns atos indisciplinares aí com esses professores novos, né? Vamos ver aqui. Letra A. Transtorno de estúdio de comunicação, provavelmente linguagem, encaminhar para avaliação com neurologista infantil. Não. Ele está normal. Todos os ambientes. O problema é só com os professores novos. Letra B. Déficit de atenção e hiperatividade. Não, né? Ele se concentra em casa, faz tudo direitinho, cumpre e cuide dos irmãos. Não é aquela criança que não consegue se concentrar. Pelo contrário, ele está tendo dificuldade pontual na escola. Comportamento aceitável para a idade, avaliar melhor o segmento, com o segmento, e então decidir se encaminha ao psiquiatra infantil. Perfeito, né? Letra C. Está muito bom. Letra D. Comportamento antissocial decorrente da perda familiar? Não. Porque aí ele se isolaria, né? Não teria contato com os amigos, com os primos, com a família. Isso não está acontecendo. Então, você ficou tendenciado a colocar letra D, mas não, não é a letra D, não. Transtorno da conduta, comportamento desafiador opositor, encaminhar para avaliação com psiquiatra infantil. Aqui não também, né? Respeitar a mãe, cumprir as obrigações de casa, não tem problema nenhum. Tanto é que a mãe se surpreendeu, né? Porque agora é com os professores novos, né? Está tendo alguma dificuldade com o aprendizado por causa dessa mudança de professores. Né? Então, letra C. Não era a letra C, né? Letra C. Comportamento aceitável, certo. Letra C. Tranquilo. Fácil de mé. Se você, meu amiguinho, minha amiguinha, está gostando da live. Está gostando? Está boa. Muito boa a live. Então, deixa aqui o seu like. Ó, amiguinho peregrino. Clica aqui no like, aqui embaixo. Também ativa as notificações. Clica aqui, ó. No sininho, nesse sininho. Você clica nele, vai aparecer assim. Aí você coloca todas as notificações. Por quê? Porque quando sair um curso, quando sair um vídeo novo, quando sair uma live, qualquer coisa, você vai receber. Se você não quiser assistir, você não assiste. Mas pelo menos você recebe. Senão ele vai começar a não mandar para você os vídeos que a gente faz. Aí você vai perder muita coisa, né? Se for importante para você, você ativa as notificações aí para poder receber os vídeos. Se você está gostando, escreva aí, ó. Hashtag Live Top para eu saber que você está gostando, né? E me siga também nas outras redes sociais, né? Minha página do Facebook está muito vazia, né? Vai lá, me segue na minha página do Facebook. Tem um link lá no Instagram, né? Segue também. Eu sei que você usa Facebook. Fica comigo, todo lugar. Onde você olhar, vai ter o Rafael. Faça isso, né? Para ajudar aí na divulgação dos vídeos, né? Para alcançar mais pessoas. Certo? Vamos lá. 73. Menino com oito meses de idade, elevado à emergência com quadro de febre alta, 39 graus, há dois dias. Não aceita alimentação e está irritado. Ao exame, criança em regular estado geral, hidratada, eupineica, apresentando temperatura de 39 graus. A hiperemia, a hiperemia, em orofaringe posterior de tonsilas, sendo observados pontos brancos bilateralmente. Otoscopia mostra, bilateralmente, hiperemia da membrana timpânica. A ausculta dos campos pulmonares mostra roncos de transmissão. O exame físico não mostra outros achados anormais. Com base na principal hipótese diagnóstica, a conduta para esse caso é o uso de letra A, antipirético sem via oral, por via oral, desculpa, letra B, analgésico por via oral, letra D, anti-inflamatório por via oral, letra E, antibiótico por via intramuscular. Então, ele tem aqui, 8 meses de idade, eu não vou pensar em streptococcus piógena, não vou pensar em streptopiógena, não é faringite bacteriana, é uma criança entre 2 anos ou 5 anos, não depende se você lê, mas entre 2, 3 anos e 15 anos que a gente vai fazer o tratamento com antibiótico. Aqui, não. Aqui é 8 meses. Então, possivelmente, aí é viral, né? Se é viral, a temperatura desse paciente, né? Controlar a temperatura, então eu vou dar antipirético por via oral. Na criança, geralmente, dá dipirona, paracetamol, não é isso? Então, resposta letra A. Né? Fácil de bem, 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 bem. Fácil de bem, 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 muito fácil. Isso aqui tá muito bom. Esse Rafael, ele é muito amostrado. Toda questão ele diz que é fácil. Não, toda não. Tem algumas que é escabona, né? Tem algumas que são mais complicadas, né? Mas essa daí, quando é fácil, a gente diz que é fácil, né? Quer dizer que eu vou acertar quando eu fizer? Não, não quer dizer, não. Pode ser que eu chegue lá e cague, né, numa questão besta dessa, mas eu não vou dizer que é difícil porque eu errei, né? Então, 73. Lactente com oito meses de idade, previamente ígido, foi admitido no pronto-socorro com história de febre e não a ferida. Recuso alimentar, irritabilidade e vômitos há dois dias. A mãe informou que a criança não foi vacinada adequadamente. Ao exame físico, foi observado choro intenso e fotonela abaulada, sem outros sinais. Foi realizada a punção lombar que mostrou líquor com aspecto turvo, citometria de 2.300 células por milímetro cúbico, com 86% de neutrófilos, igual, bactéria, licorháquia de 8, bem baixa, né? Dosa de proteína líquora, 123, aumentada, e a bacterioscopia revelou presença de bacilo grã negativo. Bacilo grã negativo. Agora ele cagou você, né? Ó, Neisseria, que foi o que a gente marcou outra vez, ele é um diplococo, então ele é um coco, não é um bacilo, né? Aemófilos é bacilo, Escherichia coli é bacilo, Streptopneumoniae, ele é diplococo grã positivo. E micobacterium tuberculose, ele não é bacilo, né? Ele é um bacilo ácido álcool resistente, né? Ele é um bacilo ácido álcool resistente, então não vai ser bacilo grã negativo, não é isso? Então tuberculose não é, pneumoniae não é, meningite não é. Então ficou entre Escherichia coli e Aemófilos infusae. Tem 8 meses. Se eu tivesse uma meningite por bacilo, por Escherichia coli, quando é que eu ia pensar? Rapaz, deixa eu ver. Podia ser, Escherichia coli geralmente é intestinal, né? É intestinal. Né? Então imagine que aí tinha, né? Poderia ser, por causa do parto, Escherichia coli ali, mal higiene e tal, poderia ser mais 8 meses de idade, previamente rígido, eu não vou pensar em Escherichia coli, né? Vou pensar no Aemófilos infusae, que ele dá também aí quadros de pneumonia, né? Poderia causar uma meningite também, né? Então eu vou pensar na letra C, Aemófilos, né? Não é isso? Vocês concordam comigo? Tá mais normal, né? O quadro respiratório causar uma meningite do que um quadro ali de infecção do trato urinário, por exemplo, né? Causar a meningite. Não é isso? Febre, né? Recuso alimentar, irritabilidade, vômitos há dois dias. É isso, vou pensar mais aqui em Aemófilos, eu acho que é mais prevalente o Aemófilos na faixa etária para apresentar a meningite. Então letra C. Né? Não é isso? 75. Menino com 7 meses de idade, levado pela mãe, unidade básica de saúde, em consulta de poericultura. A mãe está preocupada, pois acha que ele é mais lento que os irmãos. Após a unamnese, o exame físico afirmou que o exame neurológico e o desenvolvimento de neuropsicomotor estavam condizentes com a idade. Beleza. O que o pediatra observou em relação à linguagem, motricidade, comportamento adaptativo e reflexos arcaicos, respectivamente, para fazer tal afirmação. Vamos ver. Letra A. Emissão espontânea, sem tensão imitativa, suspensão, sustentação cefálica, dirige a mão para objetos e reflexos de moro. Não. Reflexo de moro é com até quatro meses, né? Não vai ter reflexo de moro numa criança de sete meses. Está errado. Se não me engano, era um pouquinho mais assim, mas ali em torno dos quatro, cinco meses, ali já perde o reflexo de moro, né? Então, letra A. Está errado. Letra B. Emissão bisilábica, significante, engatinha durante a consulta, com sete meses, engatinhar, vou pensar mais com nove meses, né? Engatinhar com nove meses. É tudo bem. Vamos ver aqui, né? Preensão palmar, empinça, aí é com nove meses também, isso aqui, nove meses, né? Reflexo de landau, dois. Vamos ver o outro. Letra C. Emissão espontânea, sem intenção imitativa, senta-se com apoio, prensão palmar voluntária e reflexo de moro incompleto. Não, moro também? Vamos ver. Letra D. É colália, senta-se sem apoio. Ó. Agora, toda coisa que está errada, a letra C. Emissão espontânea, sem intenção imitativa. Não. Com sete meses, ele já começa a bater palma, a tentar imitar, né? Então, não é. Letra C está errada. É colália, senta-se sem apoio. Tá certo. Com seis meses, ele já começa a sentar sem apoio, né? Muda o objeto de uma mão para a outra, tá certo. Reflexo de pressão plantar. Tá certo. Por isso que ele não anda, né? Ele perde o reflexo de pressão plantar quando ele começa, com um ano lá, começa a andar, né? Quando ele começa a andar, aí ele vai perdendo. Por quê? Porque para andar, ele não pode ficar... Tá. Agora, o palmar, ele já perde logo cedinho, né? Mas o plantar aí, perto de coisa. Então, letra D está certo. Letra E. Emissão de palavras-frase? Eita. Com sete meses, que conversa é essa? Letra E está errada. Então, a resposta é letra D. Não é isso? Só com aquela live que a gente deu de desenvolvimento, você consegue responder tranquilamente essa pergunta aí. No problem. No problem. 75 letra D. Isso aí. Está vendo aí? Rapaz, a gente de vez em quando fala uns negocinhos que são importantes, rapaz. A gente fala e consegue responder as questões com as besteiras que a gente falou, né? Lembra que eu falei para vocês? Três meses, eu vou ver três meses. Quatro e seis meses é a evolução dos três meses. Aos nove meses, eu vou ver lá de novo, e aos doze meses. Doze e aos quinze meses, né? São as... O que eu pedi para vocês memorizarem o que acontece em cada uma dessas coisas, né? Ali com três meses ele já começa a sorrir, dois, três meses espontaneamente, já tem o pescoçozinho duro, né? Aos quatro meses ele já rola, já pode cair, senta com o trípode manual, né? Ele com apoio. Aos seis meses ele está começando a sentar sem apoio. Aos nove meses ele já está engateando. E assim vai, né? Então, só com essas coisinhas bestas a gente já consegue responder as questões. Não é isso? Se você não está entendendo Rafael, eu não estou entendendo nada. Tem uma live específica sobre esses temas, né? Sobre os temas. Então, você vai lá na minha playlist aqui de pediatria que você vai ter lá lives completas só sobre o tema, tá? Porque aqui a gente não tem muito tempo de falar sobre cada tema, né? Então, por isso. Vai lá que você encontra. Tudo que eu encontro aqui. Oitenta. Menino de oito anos de idade trazido ao ambulatório de pediatria com queixa de oligúria e urina espumosa. Olha. Sabe aqui? Uma criança de oito anos. Criança com... Aí o que é que acontece? Bem como o quadro de edema iniciado há sete dias. Edema. Olha. Borina espumosa o cara pensa em proteína, né? E mais edema. Eita, que coisa estranha. A mãe nega outras atrações ou patologias prévias. Olha o exame, olha. Hipotenso. Edema palpebral e de membros inferiores sem acite. Ó, edema aí bem generalizado, né? Exame de urina. Densidade de urina é mil e quinze. Hemácias duas por campo. Tá normal, né? Leucócio três por campo. Também normal. Proteinúria. Três cruzes. Em quatro. Então tem um rango aí possivelmente nefrótico. Paciente com rango nefrótico. Criança. Que tem edema. O que é que eu vou pensar? A principal patologia que dá isso daí é de lesões mínimas, né? Lesões mínimas. Também fiz um live sobre isso. de glomerulonefrites, né? Glomerulonefrites. Síndrome nefrítico nefrótico. Também tem live sobre isso. E aí você vai entender aí que a principal lesão que dá em criança é lesões mínimas. E o tratamento é corticoide. Responde muito bem ao corticoide. Por isso que eu vou dar corticosteroide. É a resposta. Letra D. Lesões mínimas. Corticosteroide. Já dou direto. Responde muito bem aí. Né? 83. Menina de um ano de idade. Em bom estado geral. Elevada à consulta médica. Tem história de infecção urinária, de repetição e investigação radiológica demonstrando refluxo vesiculteral grau 2. Você tem umas evidências mais recentes quanto à eficácia e segurança da profilaxia com antibióticos para crianças com infecção urinária. Escolhe a conduta mais adequada para essa criança. Então, ó. Tem o refluxo vesiculteral de grau 2 e mais é de repetição, né? Tem infecção de tratos urinários de repetição. Certo. Nesses casos, a profilaxia antibiótica, a quimiprofilaxia, ela não está indicada porque o risco de apresentar infecções associadas a antibiótico profilaxia é muito maior do que o risco de melhorar. Agora, no caso de grau 2, né? Refluxo vesiculteral grau 2. Se fosse grau 3 ou grau 4, a gente até poderia pensar em fazer profilaxia. Mas no caso de grau 2, 1 e 2, não seria, né? Até 3. Até 1, 3. Um grau mais exacerbado poderia ter até pensar. Mas nesse caso, não. Então, a profilaxia, ela não está indicada nesses casos. Responde a letra B. Pois diminui a incidência de novos episódios e pode selecionar a flora para recorrências de hito, né? Então, vai selecionar a flora e cada vez mais esses germes vão ser mais resistentes. Então, letra B é o correto. Nas crianças, agora em pessoas mais adultas, de repetição, aí sim, aí sim, né? Aí a gente pensaria, né? De repetição, em adultos, mulheres, aí a gente pensaria em fazer profilaxia. Mas aqui no caso de crianças, não. É justamente o que fala a letra B. Certo? 96. Mãe com parecida na idade básica de saúde com filha de 7 meses, previamente hígida, com quadro de diarreia há 12 dias, com fezes líquidas desde o início do quadro. Nega cirurgias prévias, vômitos, febre ou presença de sangue nas fezes. Atualmente, há presença de dermatite em região de fraldas e evacuações explosivas, alimentada exclusivamente com leite materno até completar 4 meses de idade. Sua alimentação consiste em leite em pó integral, suco e papa de frutas. Não apresenta perda de peso significante. Com base no quadro clínico apresentado, diagnóstico e a conduta adequada para S-lactente são, respectivamente, doença silica, não faz ingesta de bolacha, nem nada de trigo, né? Por enquanto é leite, leite e suco. Ah, o suco está livre de glúten? Aqui não é doença silica, né? Doença silica, não. Não é trigo, não. Não tem trigo na alimentação. Intolerância à lactose, aí pode ser, né? Por causa do leite. Leite aí, né? Pode ser. Isso aqui, a letra B pode ser. Letra C, alergia ao leite de vaca? Dieta isenta de leite? Não, não vou dar dieta isenta de leite para a criança, né? Não está com cara de... Fibrosis cística. Tem alteração pulmonar, alteração renal associada? Não tem, né? Então, não é fibrosis cística. Alteração das mucosas, né? Então, letra D não é. É isso. Letra E, doença inflamatória intestinal, antibiótico, terapia? Não, né? Doença inflamatória intestinal vai dar em pessoas mais jovens, mais velhos, né? Assim, 35, 40 anos, não é isso? Então, a resposta correta é intolerância à lactose. Desta isenta isenta de lactose, né? Quanto mais a criança vai aumentando, tem agora sete meses, né? Dos quatro meses pra frente, ela parou já. Se fosse intolerância ao leite de vaca, já teria, ó, desde sempre, né? Quando começou o leite de vaca, já teria intolerância. Mas não. Mas é porque está mudando, né? Está diminuindo as enzimas e está apresentando intolerância à lactose, que é normal aí depois de um tempo, né? Se fosse alergia ao leite de vaca, já, quando iniciou, aos quatro meses, ela já teria alergia. Mas não. Tolerância à lactose, ela é progressiva, né? Vai com o tempo, ela vai aparecendo. Então, resposta é letra B. Inclusive, pode ser aí, né? Por que que não? De novo, né? Aqui a Suelen está dizendo aqui. Pela dermatite, pensaria mais em alergia. Está certo. Muito bom o seu pensamento. Mas o negócio é por causa do tempo, né? De aparecimento, né? Assim que parou o leite do peito, começou o leite de vaca. Quatro meses. E ela tem sete meses. E por que só com sete meses ela começou a apresentar, né? A alergia. Então, não é por alergia por causa disso, por causa do tempo, né? Se fosse logo parou e logo apresentou, aí eu poderia pensar em alergia. E aí teria também outras alterações mais significativas, né? Imagina, alergia ao leite de vaca. Teria, com certeza, uma perda de peso, né? Como na celiaquia também, né? Celiiaquia. Por que eu não penso em celiaquia? Porque não tem bolachas, trigo, macarrão, né? Tem papa de frutas, suco e leite em pó, né? Então, por isso que eu penso em intolerância à lactose. Porque a intolerância à lactose, ela vai surgindo, né? A criança vai aumentando de idade e aí ela vai aumentando também. Do jeito que o adulto é muito mais intolerante ao leite do que a criança. Né? Por isso que é letra B. Certo? 99. Adolescente, 16 anos de idade, vem à consulta de ginecologista buscando orientação. Ah, não. Isso aqui é de... Oxi, por que eu coloquei isso daqui? Isso daqui é de ginecologia. Conversa essa. Isso aqui é ginecologia. Então, respondemos em ginecologia. Certo? Muito obrigado pela sua audiência, paciência, pela sua colaboração. Se você não deixou o like ainda, deixa o like aqui, peregrininho do meu coração. E se você gostou, escreva aí, hashtag live top. Se você ficou até agora, escreva aí, hashtag até o fim pra eu saber que você é fera, tá? Escreva aí, hashtag até o fim pra eu saber que você ficou até o final comigo. Muito obrigado por tudo e até as 17 horas. Fizemos questões até cair o olho agora, meu amigo. Você não pode dizer que não fez questão não, viu? Porque a gente fez a prova quase toda. Ainda fizemos em 2015 também. Tchauzinho pra vocês, até mais tarde. Vejo vocês às 17 horas. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.